O Ceará goleou o Atlético Cearense por 6x0, resultado importante para a sequência de trabalho de Wagner Mancini nesse período de reconstrução da equipe que contratou tantos jogadores, fez tantas mudanças de um ano para o outro e a gente tem alguns aspectos interessantes para falar, nem tanto só desse jogo, mas dessas três primeiras partidas do Ceará no Campeonato Cearense, de jogadores que estão aproveitando a oportunidade nesse início de temporada para se firmarem gente que tem mostrado serviço, que vai ganhar mais minutagens ao longo dos próximos jogos e aqueles que talvez ainda estejam devendo uma produção um pouco mais consistente pelo time alvinegro mas antes da gente continuar com o papo, queria agradecer a todos, seja muito bem-vindo ao canal do Caio Costa meu nome é Caio Costa, muito obrigado a vocês todos que já estão inscritos, a gente bateu a marca de 10.400 nessa semana mas rumo aos 11.000, enfim, dá para crescer ainda muito mais então se você não está inscrito, se caiu aqui meio de paraquedas por favor se inscreva, eu estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui e dessa vez um pouquinho dessa vitória do Ceará para o 6x0 mas muito mais os aspectos que a gente pode analisar fazendo a soma dessas três primeiras partidas do Ceará na temporada tem jogador que está aproveitando bem esse momento acho que é o nome que você está pensando de cara, que é o Eric Pulga o jogador que chegou no Ceará no passado para ser treinado pelo Morinico o Morinico caiu, veio o Eduardo Marroca, não utilizava o rapaz veio o Guto Ferreira, também mal utilizava e utilizava com muito mais obrigações defensivas do que ofensivas somente no final da Série B que ele passou a ter mais oportunidades para jogar um pouco mais solto mostrar um pouco mais do que mostrou pelo Ferroviário com o Wagner Mancini, começou a corresponder e agora começa também a corresponder em 2024 então é interessante a gente analisar isso o Eric Pulga pode se tornar um jogador ainda mais útil para o Ceará não pode se jogar toda a responsabilidade do setor ofensivo do Ceará para ele mas ele pode se tornar útil é óbvio que ninguém aqui vai negar que o Atlético é um time muito frágil é um dos times mais fracos desse campeonato, vai brigar para não cair mas é interessante que ele marque gols, que ele ganhe confiança, que ele cresça outro jogador que você vai analisando ali, como o Ceará vai tentando trabalhar essa reformulação de além que está aproveitando a chance é o Ailon, que não é centroavante mas está atuando na função, marca seu segundo gol em três jogos e vai se mostrando um cara que, quem acompanha a carreira do Ailon sabe não é nenhum craque, mas foi hoje na maioria dos clubes que atuou inclusive muitas vezes tendo que fazer essa função o Ceará também vai tentando encontrar soluções principalmente no meio de campo já que o Mancini opta por esse time com mais posse de bola com mais qualidade no passe e meio que está fixando ali o Lourenço e o Mugni como os dois volantes é claro que pode existir uma variação contra adversários mais fortes ofensivamente porque você fica um pouco mais guardecido e o Ceará mostrou em alguns momentos desses jogos essa falta de consistência defensiva mas o mais interessante é você olhar quem entra por exemplo, o Mugni vem jogando bem mas a exemplo do que foi em outros clubes muitas vezes cai a intensidade no segundo tempo e nisso quem vem aproveitando é o Guilherme Castilho eu sei que às vezes é difícil para o torcedor acreditar na regularidade do Castilho porque o começo dele no Ceará em 2022 ele mostrou que poderia ser esse jogador mais presente não aconteceu, o começo da temporada passada da mesma forma fez até gol na final da Copa do Nordeste contra o Sport e depois acabou descarrilhando junto com a equipe mas de novo está ali tentando buscar e hoje entrou bem no momento que o Ceará deu uma pequena oscilada ali no segundo tempo dando uma margem para o Atlético tentar alguma coisa o Castilho voltou, voltou a entrar bem inclusive marcando gols agora é preciso falar daqueles que não estão jogando com frequência mas que quando entram, entram e entram bem entram mostrando que podem mostrar serviço hoje por exemplo teve a estreia do Facundo Barcelona é verdade que era um contexto do Ceará já ganhando o jogo com facilidade contra um adversário frágil já cansado no segundo tempo vai ser bem interessante a participação do jogador paraguaio na partida do jogador uruguai, perdão, na partida de segurar, de fazer um pivô tem uma jogada que de primeira ele deixa o Eric Puga na cara do gol então ele tem uma visão de jogo até um pouquinho interessante para um centroavante, não só de finalizador quase marca um gol de cabeça também numa bola levantada na área então como a gente sabe que o Ailon está bem mas o Ailon não é um centroavante de origem é interessante observar que o Barcelona sim deverá ter mais oportunidades e a primeira impressão foi de fato muito boa outro jogador que eu acho que merece ter um pouco mais de oportunidade porque é preciso lembrar como o Ceará está num momento totalmente de formação de alenco é natural que o Mancini repita as escalações esses três primeiros jogos foram basicamente com o mesmo time alterações sempre pontuais a diferença para o jogo contra o Floresta por exemplo foi o Matheus Felipe de volta porque o Ramon Menezes não jogou porque te sentiu problema físico por isso o David Ricardo permaneceu na equipe não resta a mesma equipe por quê? porque o Ceará hoje é um time em formação você precisa criar uma identidade de time primeiro para depois ir trabalhando nas variações é completamente natural e faz total sentido o Mancini pensar dessa forma eu também pensaria primeiro você constrói a identidade de time depois você vai trabalhar as variações mas aos poucos você pode pensar as individualidades que talvez precisem de um pouco mais de tempo para se adaptar e as outras que podem ganhar mais espaço mesmo nesse início eu gosto muito do Recalde Recalde é um jogador que me agradava muito no Olímpia foi jogar no Nilson jogava praticamente centroavante é um cara inteligente prende bem a bola mas ainda talvez está na rotação abaixa e o Bruninho tem entrado bem hoje entrou muito bem hoje fez assistência para o quinto gol do Puga para o quinto gol do Ceará o segundo gol do Puga é interessante a gente ver o Bruninho por exemplo desde o início para ver como ele vai dar mobilidade ao meio de campo do Ceará será que a agressividade dele do um contra um em menos cadência do que o Recalde funciona é interessante a gente analisar isso assim como o outro gringo o Facundo Castro mostra muita disposição muita entrega muita entrega defensiva também mas tem errado bastante nas opções ofensivas hoje até faz assistência do segundo gol do Ceará o gol do Aylan mas ainda errou bastante errou muito passo errou muita tomada de decisão perdeu quase todos um contra um contra o lateral esquerdo do Atlético Cearense e aí analisar quem poderia ver ali eu sei que o reserva imediato hoje no atual elenco é o Janderson que também não tem entregado tanto quanto entra mas talvez é observar se não dá para outra pessoa fazer aquela função mesmo com o Castro já vindo de três jogos seguidos eu repito entendo quando o Mancini não quer mexer tanto na cara do time porque ele precisa criar uma identidade de equipe o Ceará é um time 100% em formação mas acho que aos pouquinhos detectar que individualidades podem ganhar um pouco mais de espaço a partir dos próximos jogos enfim deixe seu comentário qual é para você o principal destaque do Ceará nesses três jogos desses três primeiros jogos do campeonato cearense se você concorda com as formações do Mancini se você concorda com o que eu estou falando aqui enfim o espaço de comentário é todo de vocês mandar de novo um forte abraço a todo mundo que está inscrito por aqui pedir aquele like para fortalecer o vídeo para a discussão chegar em mais pessoas e fica de olho que eu estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui o tempo todo por aqui o tempo todo por aqui o tempo todo por aqui